Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo no Clash of Clans, isso mesmo galera, galera esse vídeo aqui é em homenagem ao Clash Royale porque a Supercell me baniu né Adivinha porque, tentativa de roubar a conta, roubei a conta do meu amigo É galera Galera, esse vídeo aqui vai ser do Clash of Clans, como vocês estão vendo aí né E bora começar aqui, eu acho que vai começar tudo de novo Eu acho que vai demorar galera É porque dá uma raiva quando acontece isso né Não tô de mal acertar o celular Galera, quando eu carregar aqui eu volto, beleza Pera aí, pera aí, pera aí Quando voltar eu... Pera aí, pera aí, pera aí galera Eu acho que já pode começar, né Pode Galera, esse daqui vai ser... É a minha segunda vez que eu jogo Clash of Clans, né E galera, eu vou começar a fazer vídeos, isso mesmo galera Ah, já... Deixa eu te dar um like aí, hein Se inscreve no canal que ajuda muito o canal a crescer, beleza Não, galera, eu vou esperar que eu não quero gastar gemas Completou Eu trago vídeos do Clash of Clans e do Clash of Clans, galera Mas eu não tenho cartaz boas, só se for uma vida pequena É, aí vai Mago 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 Tá dando, né galera Porque aqui é ensinando já Já ensinando, né galera Então... Uau Ops, galera Galera Galera, eu vou ter aqui, né Deixa eu ver Ah, não Não, não Não, não vou fazer gravar Galera, eu vou criar um canal depois Mas na frente, mas na frente E... E nesse canal Nós vai gravar sobre Minecraft Eu e minha amiga E meu amigo Galera Que se chama... Geovana Geovana e o Guilherme E é isso, galera Ah, peraí que não acabou o vídeo Gostei dessa geminha Não, gema não Gema não Esquece, galera Não vou gastar gema Que eu prometi Prometeu? Galera Minha gema sumiu Eu tinha 500 Ih, você já fez alguma coisa? Hum É, galera O jeito E aí, galera O que que foi a galera? Oh Aqui, né Lógios Rádio de cabana Uau Galera Deixa eu jogar mais ou menos Né Opa 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 Aê, galera Olha o tanto de barbas Que eu tenho Eu não quero atacar Mas é obrigatório Lixo A vitória A vitória já é Nossa, galera A vitória já é A vitória já é Se você virou Lixo Vou ter aqui, ó Galera O nome do... Deixa eu ver Qual o nome Eu vou colocar Vou colocar Davison de games Davison Nossa Davison 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 Eu vou escrever tudo junto, galera Davison 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 E aí E aí E aí E aí Ah Galera, vou diminuir aqui, galera Vou diminuir aqui Porque tá atrapalhando Vou ter aqui, galera Galera, agora sim nós pode Começar nossa aventura, né Agora bora ver aqui Vamos ver aqui o que que tem na nossa loja Vamos ver aqui Olha, mas é muito caro a oferta Um coletor de lixinho, não quero Uma construção Torre de arqueiras, galera Eba Torre de arqueiras é bom, hein, galera Bora ver o que que tem aqui Cabana de bárbaras Já tem uma, galera Galera, não tem mais Ofertas nenhuma, galera Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal, deixa o like Falou E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau